Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior Que me rendei e te adorava, tudo que há em mim Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego, teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar, junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me rendei e te adorava, tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego, teu amigo Me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te adorarei Somente a ti, Jesus Te adorarei Te adorarei Te adorarei